Já de volta, boa tarde pra você que tá ligado com a gente, 12 horas e 2 minutos, você que tá chegando agora, esse é o programa da comunidade, é sempre bom ter o prazer da sua audiência. A gente fica aqui ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, trazendo as principais notícias da capital e do interior, a partir das 11 até meio dia e meio a gente tá junto com você. Então, se a gente tá juntinho pra ficar melhor ainda, a Marcia Lasmar tem uma dica pra você que se liga com a gente, ainda mais nesse período chuvoso, né? Tem tudo a ver o que a Marcia vai trazer agora. E agora, a previsão do tempo para a região norte com o oferecimento de Vick. Na rua, tá muito quente. No escritório, aqui no estúdio, por exemplo, tá frio. No ponto de ônibus, tá quente que só, né? Mas no banco, tá congelando. Esse entra e sai do ar-condicionado faz você ficar com congestão nasal? Vick Vaporub é a solução. Vick Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e dores musculares em 5 minutos. Isso mesmo, 5 minutos pra você respirar aliviado. Massageie o peito pra tosse, garganta contra congestão nasal e costas para dores musculares. Para isso, existe também o Vick Pirena, que tem a eficiência do remédio e o conforto do chá. Para os sintomas da gripe, no norte, é Vick. Vick, a marca número 1 no mundo em gripes e resfriados. Tudo bem, Marcinha. Marcinha, deixa eu te falar uma coisa. Tava frio aqui no estúdio. Tava frio aqui no estúdio, Marcinha. Esse negócio tá sério, meu irmão. Ah, meu pai do céu. Olha, vamos em frente com o agora. Coloca aquela imagem pra mim, diretor, que agora há pouco eu mostrei pro telespectador do programa da comunidade. Isso é uma imagem que me marca muito. Enquanto a gente vai comentar mais um caso de assalto, este foi na Zona Sul de Manaus, no Educandos, você percebe que o bandido entra em uma ótica e ele está armado. Olha só a situação. Segura essa imagem, Cristiano. Segura a imagem da arma aí, coloca na tela pro telespectador. São 12 horas e 4 minutos. No momento em que a gente faz questão de ressaltar um bandido armado dentro de uma loja, seja uma ótica, seja um supermercado, uma loteria, a gente quer dizer o seguinte, que tem bandido, que tem facilidade pra conseguir arma. E aí eu fico me perguntando, no momento em que eu vejo este aqui, de posse de um revólver calibre 38, pode estar até com a munição completa ali, fico imaginando quantas pessoas ele já ameaçou. Ou quantos não podem ter morrido pelas mãos dele ou de outra pessoa de posse desse armamento. É um descontrole que infelizmente existe e que acaba municiando criminosos de armas para ameaçar o cidadão. Sabe por quê? Porque de um lado está ele. Está aqui, olha. De um lado está o bandido que tentou se camuflar, colocou um boné, porque sabia que havia câmera de segurança no estabelecimento. Como eu falei agora há pouco, não é a primeira vez que ele entra aqui. Ele já entrou antes e pode o pessoal da ótica procurar a imagem dele lá nos arquivos das câmeras de segurança que vai encontrar. Ele entrou antes para fazer a sondagem, verificou que tinha câmera de segurança, colocou um boné e voltou. Voltou armado, disposto a levar tudo o que desse para ele levar. E foi isso que aconteceu, porque de um lado está o bandido armado, do outro está o cidadão trabalhador. Solta as imagens. Olha só, você percebe que rapidamente ele ameaça a vendedora que está ali no balcão, o pessoal que está no caixa. E aí ele vai começar a arrecadar todo o valor. Ele vai arrecadar tudo. Toda a renda da loja vai ser arrecadada por ele. E agora o Cristiano fez aí um zoom para a gente. Eu acho que dá para identificar, não é Cristiano? Coloca desde o início, porque quem conhece vai com certeza denunciá-lo. Desde o início. Coloca no geral, você que está em casa acompanhando o programa da comunidade, em especial você que está no Educandos, na zona sul da capital, você que está na Betânia, você que está em toda a área ali da colônia Oliveira Machado, acompanhando o programa agora e que tenha informações sobre esse bandido, ele permanece solto, permanece armado e sabe-se lá quantos outros comércios ele já não assaltou. Bom, a gente pede a sua ajuda. Se você tiver informações que levem ao paradeiro dele, ligue imediatamente para a polícia, para o 190 ou para o 181. Sua identidade será mantida em sigilo e você vai ajudar as forças de segurança a tirar de circulação um bandido que está armado e é perigoso, Marcia Lasmar. É importante a gente dizer aqui que os familiares, aquelas pessoas que não concordam, que são pessoas corretas, que não tem culpa aí de ter um familiar nessas condições e cometendo crimes na família, são as principais pessoas para fazer essa denúncia. Tem que chamar a responsabilidade, identificar quem é o familiar, chegar à polícia e dizer, foi o fulano, é meu primo, é meu sobrinho, é meu filho e aí entra a responsabilidade do pai ou da mãe em reconhecer o erro dos seus filhos, é meu filho, vai pagar. Essa imagem que o Cristiano arrumou aí agora é imprescindível, coloca em tela cheia, está em tela cheia, você que está aí do outro lado, bem nítido o rosto dessa pessoa, nítido o rosto dessa pessoa que acabou roubando essa roda, estava fazendo um arrastão no educando na tarde de ontem. Então se você identifica, você que é parente, você que é familiar, ligue 181, você não será identificado, você não será identificado, mas vai entregar essa pessoa que infelizmente pode ser seu ente querido, mas está tocando o terror no educando, Zamaral. Interessante você falar disso, Marcia Lasmar, porque quando nós mostramos aqui aquela cena trágica da morte de um universitário, foi surpreendido por um assaltante em uma lan house, Uma das coisas que nós fizemos aqui foi convocar a rede de telespectadores do programa Agora. E acredite, Marcia Lasmar, dentro dessa rede de telespectadores estava a tia do Albert, que foi o rapaz que infelizmente, o bandido, que infelizmente atirou contra o universitário. E foi a tia dele que o denunciou para a polícia, para você entender como o cidadão de bem tem um papel importante na sociedade, inclusive em dar segurança, em dar segurança para todo mundo. Marcia, vamos em frente. A gente vai em frente, Amaral, porque você acabou lembrando de um caso aí, né, que é o caso do Lucas, que foi morto lá dentro de uma lan house, mesmo depois da família ter dito, ter pedido para ele parar de trabalhar. O pai disse isso, e ele querendo ser um menino decente, menino de direito, estava ali trabalhando para pagar a sua faculdade, para se sustentar. E um cidadão, um indivíduo, entrou na lan house e acabou com a vida do Lucas. A gente mostrou ontem aqui as imagens, imagens tristes. A gente ficou aqui extremamente consternado, mas enfim, a polícia conseguiu identificar, como o Amaral muito bem o disse, e identificou os três envolvidos na morte do Lucas, graças à ajuda de familiares, que são pessoas corretas, pessoas que trabalham e pessoas que não estão de acordo com esses crimes cometidos pelos jovens da cidade. A gente vai trazer agora para você informações com o nosso repórter Danilo Alves, que vai trazer para a gente aí como é que foi a prisão desses três responsáveis pela morte do Lucas. Coloca o Danilo na tela. Oi, Danilo. Pois é, uma semana depois do crime que causou repercussão aí na imprensa, a polícia civil conseguiu prender dois dos três envolvidos no assassinato de Lucas de Souza Magalhães, universitário de 21 anos, que foi morto na última quarta-feira, dia 30, em uma lan house. Albert Duarte Ferreira, de 20 anos, conhecido como Josiel, e Joab da Silva Alencar, de 20, conhecido como Sarna, foram apresentados aqui na Delegacia Geral. E quem vai contar um pouco sobre a prisão dos dois, é o delegado Ivo Martins, já conhecido aqui no programa da comunidade. Então, delegado, foi a tia do suspeito que denunciou, né, do Alves, que denunciou a prisão dele assistindo o vídeo que foi divulgado ontem num dos programas veiculados na imprensa, não foi? Exatamente isso. Quando nós conseguimos obter o vídeo, não tínhamos ainda uma linha que pudesse nos levar à autoria dos fatos. Sabíamos que aquele rapaz que aparece nas imagens tinha cometido, mas não sabíamos como chegá-lo, como chegar até ele. De modo que achamos por bem convocar uma coletiva de imprensa para divulgação das imagens, né? Então, no decorrer da reportagem, uma das tias do Albert, que é o rapaz que aparece de camisa rosa efetuando o disparo no Lucas, entrou em contato com a guarnição, com linha direta da polícia militar, que foi atendida pela guarnição do capitão Renan, da ROCAM, indicando o paradeiro do Albert. Logramos isso em encontrar o Joab e a arma utilizada no crime, conforme foi apresentado hoje aqui, e agora pedimos a ajuda de vocês para tentar prender o Anderson, que é o piloto da moto que aparece deixando o Albert no local. Delegado, tem alguma forma desse crime ter sido realmente acidental? Não, é só você pensar. Uma pessoa que saca uma arma da cintura com o dedo no gatilho pratica alguma conduta acidental? Não, de maneira nenhuma. É tudo absolutamente premeditado. O advogado dele que defenda ele nesse sentido. O Estado não compactua com esse tipo de situação, entendeu? E ele foi indiciado pelo latrocínio, consumado, entendeu? Ele e os outros dois, de modo que a gente não trabalha com essa hipótese de acidente, não. Ok, muito obrigado. O pai do Lucas esteve aqui, na verdade foi um momento também de emoção, ele contou um pouco para a gente, um momento depois que o próprio suspeito pediu desculpas à família. Vamos ver um pouquinho. Não só para mim, mas para a sociedade, para os meus familiares, para os familiares deles, eles deveriam pensar. Os jovens hoje em dia, infelizmente, estão agindo sem pensar. Quando o seu filho roubar um bobô numa banca de qualquer dessas aí, você, ó, meu filho está esperto, meu filho é muito esperto. Não é esperto não, cara. Ele está ali, está começando ali a vida do crime. Ali, ele, por o pai ser o exemplo para o filho, ele está ensinando o filho a roubar, porque ele está sendo o exemplo errado ali para o filho dele. Infelizmente, são poucas pessoas, mas que matam muito, que roubam muito e que prejudicam e destroem a vida de muitas famílias. O que os dois suspeitos vão ser levados agora à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Volto com você, Márcia Amaral. Obrigada, Danilo. Olha, Amaral, desde que a gente viu esse vídeo aqui na redação, viu lá na redação do Agora, a gente aqui, eu pelo menos vou falar por mim, fiquei extremamente consternada, triste, por a gente ver uma situação dessa. E que sobriedade do pai do Lucas. Que serenidade, que sabedoria o pai do Lucas acabou de dar aqui para muita gente que acha que esperteza é enganar, esperteza, elevar vantagem ilegalmente, enganando. Isso não é esperteza. Isso é início de uma vida delituosa, início de uma vida criminosa. Coloca a foto, por favor, Cris, do procurado. Esse menino aqui, esse rapaz, esse homem aqui, era quem estava conduzindo a moto que levou o Joabe ali a matar o Lucas. Esse homem que está nessa moto aqui, é ele que estava conduzindo a moto no dia em que o Lucas morreu. Então, você que está aí do outro lado, que sabe quem é essa pessoa, que identifica quem é essa pessoa, ligue para o 181 e ajude a delegacia de homicídio a finalizar esse inquérito, identificando a autoria desse crime. Todos eles são coautores, coautores do latrocínio que tirou a vida do Lucas. Todos eles são responsáveis pela morte. E é bom que eu diga isso aqui agora, para informar você que está nessa vida, que está nessa vida de criminalidade, nessa vida de boidão. Eu não fiz nada, eu só levei o cara lá. Levou para matar. Então, você também é culpado por latrocínio. É importante dizer que se você não está com a arma na mão, mas está ajudando a quem está com a arma na mão, você também é corresponsável e também vai responder por latrocínio. Então, é importante que a gente diga isso aqui, para você que tem alguma dúvida, se entra ou não no mundo do crime, sai dessa vida. Muda o teu caminho e muda o teu destino. Porque esse homem aqui, principalmente os pais, os familiares, que identificam e que sabem quem são essas pessoas, entregue, entregue o ente, porque talvez o ente querido está querendo é isso, sair dessa vida. E é preciso, às vezes, ser preso, viver aquela vida que é dentro da penitenciária, da cadeia pública, para saber que você não quer essa vida, para saber que você não quer seguir por esse caminho. Esse homem está de parabéns pela sabedoria e receba aqui a nossa tristeza, né? A nossa indignação, junto com essa família, por mais uma morte, em decorrência do crime e em decorrência de roubo, seguido de morte. Amaral. Eu escutava aqui o seu comentário, Marcelo Asmael. E, mais uma vez, a gente tem a imagem de uma arma. Coloca no geral aí, Cristiano Loureiro, que hoje eu estou falando muito sobre isso. A figura do armamento, que serve para ameaçar o cidadão de bem, tirar a vida de inocentes. Infelizmente, tem muita arma circulando na capital amazonense. E, volto a dizer, a arma não está na mão do cidadão, a arma está na mão do bandido. A arma está na mão do bandido e o bandido armado está tirando a vida de inocente. Tem muita gente ventilando ainda que o tiro foi acidental. Não existe acidente para quem entra em um local determinado a matar. Não existe acidente para quem entra em uma loja, em uma lan house, em um supermercado, em uma loteria, em uma loja de autopeças, em um galpão, como agora há pouco nós mostramos, a situação de um segurança que foi surpreendido por homens armados. Ninguém entra nesses locais para fazer o bem. Ninguém entra lá para dizer, olha a minha arma que eu consegui. Essas pessoas entram determinadas a fazer o mal. E foi isso que aconteceu. De posse desse revólver, o Albert, você observa nas imagens, saca o revólver, está engatilhado. Ele bota a mão no gatilho e, nesse momento, ele estraga com uma família muito bem estruturada, com uma família que tinha planos, que tinha projetos, com os planos e os projetos de um jovem, com os planos e os projetos de um pai que tinha orgulho de ter um filho trabalhador. É isso que ele faz. Mas ele fez porque ele entrou aqui determinado a fazer isso. Ele estava determinado a fazer o mal, de posse de um armamento que sabe Deus como chegou na mão dele, mas que pode ser rastreado. E é isso que a gente cobra. É isso que a gente cobra. Uma política que seja mais incisiva no que diz respeito ao desarmamento. Não tem que desarmar o cidadão de bem. Tem que desarmar o bandido. Tem que fazer com que a arma não chegue na mão errada, na mão de quem está cometendo o crime e tirando a vida de gente inocente. Coloca mais uma vez a imagem de quem ainda está sendo procurado. Todos os três vão responder por latrocínio. Os três vão responder por latrocínio. Ah, foi acidental. Que o advogado é que se vire para lá dizendo que foi acidental. Porque as imagens mostram exatamente o contrário. Esse aqui está sendo procurado. E como a gente já fez aqui, nós estamos convocando a nossa rede de telespectadores, de pessoas do bem. Se você tiver alguma informação que leve ao paradeiro, entre imediatamente em contato com a polícia e denuncie. Uma outra questão que a gente faz menção aqui, que lembra o telespectador, é que esses três aqui, sabiam da existência de um valor dentro da lan house. Algo em torno de cinco mil reais. Que nos faz pensar na figura de um quarto integrante. De alguém que passou essa informação. Alguém passou a informação de que nesta lan house, volta a imagem da lan house, havia dinheiro. Pois é, o diretor está me falando então que eles chegaram a uma lan house errada, é isso? Eles acertaram a lan house e acertaram o coitado do Lucas. Eles acharam que aquela era a lan house que tinha os cinco mil reais e não era aquela lan house. Era uma outra lan house que estava na proximidade da lan house que o Lucas estava. Então, quer dizer, você fala muito bem quando diz que existe uma pessoa que está envolvida nessa informação. Talvez uma pessoa que trabalha, uma pessoa que frequente, que frequente ali a lan house, mas acabou passando os dados para eles de forma equivocada. E eles acabaram entrando na lan house, chegando na lan house e acabaram matando o Lucas que não tinha era dinheiro nenhum, Amaral. Então, meu amigo da outra lan house aí nas proximidades, tome cuidado. Tem gente trabalhando com você passando informação para bandido. Mas abra o olho, abra o olho com vontade, viu? Situação está complicada e não é fácil não. Diretor, a gente já falou em detalhes do caso do vigilante, está na hora de falar. Porque são essas armas que estão tirando a vida de pessoas inocentes. Depois do intervalo, a gente traz informações sobre a morte do vigilante no Distrito 2. Infelizmente, um pai de família perde a vida pelas mãos de assassinos que tinham como objetivo um roubo seguido de morte e infelizmente conseguiram. Daqui a pouco, nós trazemos detalhes sobre isso com essas imagens lamentáveis. A gente vai para o intervalo e volta já já. e aí Agora já. Eu sou?" Eu sou essa. Eu sou essa? Eu sou essa. Eu sou essa.